Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livres Eu estou aqui hoje com essa pessoa, a Mari Oi povo, tudo bom? E aí, como vão? Pois é, estamos aqui hoje Para fazer o encerramento do Outubro das Trevas Que vocês vieram acompanhando tanto aqui no canal Como lá no blog, twitter, instagram Facebook, whatever Vamos começar indicando alguns filmes De terror A gente já saiu postando loucamente no blog Durante esse mês vários filmes A gente, quando eu digo de hoje, eu digo Mari Porque esse mês eu li vários nadas E vi vários nadas também E temos uma lista de filmes Para indicar para vocês assistirem Se nunca viram, tem que ver Alguns já apareceram na Scary Movie Book Tag Que eu fiz aqui um tempo atrás Eu vou deixar o link aqui nos cards E no bloco de descrição se eu lembrar Porque eu nunca lembro E vamos começar, porque é muita coisa Muita coisa, muita coisa Para começar O mais óbvio de todos O Halloween, a noite do terror Que é a história de um assassino Uma série chamada Mike Myers Que é assim, uma criança assassina Que vivia no hospício E quando ela chega a fazer adulta Resolve libertar A liberdade a esse psicopata aí E aí ele volta à cidade natal dele Na noite do Halloween Para continuar Seus assassinatos Foi tão sucesso esse filme Que teve uma continuação Várias continuações na verdade E uma e-mail que em 2007 É o titular do Halloween O início Então é demais Aquele assassino da máscara branca Que faz uma foto aqui É o personagem principal do Halloween A noite do terror Outra indicação que eu gostaria de fazer também É o Sexta-feira 13 Qualquer um dos filmes da série Mas começa pelo primeiro Que é o do Jason Acho que todo mundo vai falar de Jason Aquela máscara de rock De sair matando todo mundo Tem vários filmes dele Teve até um remake Com o lindo do Diário de Padaloc Ai Que eu sou a versão por causa dele E Eu honestamente não lembro direito a história Assim que tem Jason Que a mãe dele morre na lagoa Quase matou ele também Ele volta Ele não Basicamente ele não morre Teve até Se eu não me engano Teve até sexta-feira Sério Até sexta-feira 13 10 10 De ver? Foram uns 10 filmes também Fora os crossovers com o Fred também Sim Que teve Fred vs Jason Mas aí teria um outro Faltam dois filmes Pra fechar o ano Sexta-feira 13 Bota pra você assim Sexta-feira 13 13 Então Além de sexta-feira 13 Temos né O A Hora do Prato a Dedo Que eu acabei de falar Que é o querido do Fred Que eu adoro Inclusive eu estou super ansiosa Darkside Mas por favor Pra que esperar até 2016 Pra lançar o Fred? Qual está logo? Não fala não Era presente de Natal A gente não vai reclamar A gente vai comprar Locamente Por favor Tem a história do Fred Ele morava na Elm Street Na rua Elm E assim ele matava crianças Os pais dessas crianças Resolveram se vingar E juntou todo mundo Resolveram tacar fogo em Fred Se querer tudo queimar O que aconteceu? Ele vendeu a alma dele Ao Diabo Mais uma vez Diabo Sempre atrás de alma Esse Diabo parece ser mais esperto É E aí Ele conseguiu voltar Pra se vingar Desses pais De todo mundo Que morava naquela rua Aparecendo nos sonhos delas Transformando-os em pesadelos E os matando Durante O sonho Então Por isso que Nunca durma Se você morar na Elm Street Quero indicar um filme Que não é basicamente de terror Mas que fala Tem a cidade do Halloween Que é o The Nightmare for Christmas Ou como foi trazido pro Brasil O Sonho Mundo de Jack Que é a animação Stop Motion Do Tim Burton E esse filme basicamente É o especial de Natal Que tem lá O Jack Esqueleto O Jack Skeletor Que é o rei do horror Da cidade do Halloween Todos os anos Eles trabalham o ano todo Pra ter o Halloween Mais incrível Ever Só que aí o Jack Ele cansa daquilo Ele fica tipo Ah, de novo Mais um Halloween E o whatever E aí ele sai E ele encontra O local onde fica A porta de todas as cidades Das festas Inclusive eu gosto Se a gente tivesse enrolado Um dois Sei lá A cidade da Páscoa Algum coisa Tipo, tinha várias artes E ele acaba Abindo uma porta E vai parar na cidade de Natal Onde ele conhece A cidade de Natal Tudo aquilo A preparação pro Natal Papai Noel Aquela coisa E ele fica super Assim De que não consegue Ele não imagina Meu Deus Cadê Cadê os monstros Cadê os surros Pessoas sorrindo Como assim E aí quando ele volta Cheio de ideias Pra saber Halloween E as pessoas Levam pro lado do terror Porque né Eles são monstros Então, oh Papai Cruel Assustado Pra gente ter uma cabeça Tem um monstro Tem um rato E aí o Jack Não, porque não dá O que eles querem Dá César O que é de César Porque é toma É, o Papai Cruel E aí eles decidem Fazer o Natal Pensam Halloween No Natal Na verdade É um Halloween No dia do Natal É, basicamente Dá uma confusão Muito louca A única com juízo Naquele filme É a Sally A boneca de pano Que é o pázinho Do Jack O Jack Fazer, né É O Jack Tá em si Mas é uma ótima animação Pra recomendar Para as crianças Vale super a pena Se você quiser iniciar Seus filhos Irmãos Sobrinhos Nesse mundo do terror Eu recomendo que comece Com o estranho O mundo de Jack É um musical Todas as crianças Adoram musicais Que você é cantando Aquelas musiquinhas Chiclés Chiclés Outra animação Conto de bútu Que também é Recomendido Para A Noite do Halloween É A Noiva Cadáver Certo Que também é uma animação Em stop motion E adivinha quem Duplo personagem principal John Depp Exatamente E é baseado No conto russo Judaico O Victor Van Dott Ele está prestes A se casar E para não errar Na hora dos votos Ele começa A ensaiar No meio do mato Na floresta Lá à noite E tal E para não errar Ele coloca uma aliança No que ele achava Que era um galho Diabo Só que na verdade Era o dedo Da Noiva Cadáver E aí começa A confusão toda Porque é como se Ele tivesse casado Com a Noiva Cadáver E agora Seguindo as animações Eu vou indicar Um outro filme Que não é necessariamente De terror Mas tem um ambiente de terror Que é outra animação Que é Coraline Que é uma animação Também Baseada num livro Do Neil Gaiman E a Coraline Ela é uma menina Super curiosa E ela acaba descobrindo Uma porta Para um outro mundo Com outros pais e mães Que são parecidos com o dela Mas não são os pais dela E tem todo aquele ambiente De terror Uma fábula Super bacana Se você não viu o filme Leia o livro Ou então Leia a HQ E é muito 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 Legal É o exorcista O famoso exorcista Todo mundo Tem medo desse filme Todo mundo Assim Eu não acho que seja um filme Para assustar Sabe Não é um filme Para te assustar Mas é um filme Que te dá medo Te deixa tenso Aquela menina possuída Não acredito em fantasmas Mas também não precisa aparecer Para mim Estou bem assim Beleza Estou de boa E que mais? Pegando a folga de exorcismo Outro filme Muito O exorcismo de Emily Rose O exorcismo de Emily Rose É aquele tipo de filme Que depois que você assiste Se você acorda de madrugada Você acorda tipo Ai meu Deus Que não seja 3 horas da manhã Por favor que não seja 3 horas da manhã Ai meu Deus 3 horas da manhã Ai é 3 horas da manhã E ai você fica assim Cagando de medo Será que eu estou assistindo Choro de queimada? Ai meu Deus Eu choro de queimada Olha Eu me arrepiei De medo agora Vamos mudar Mas enfim Esse filme dá muito medo E para melhorar No final do filme Baseado em fatos reais Carmo isso como eu Carmo isso como eu Sai como Você ri o filme todo E quando está sozinho Em casa Fica tipo Exatamente Na porta Próximo Associação Outro filme também Baseado em fatos reais Que assim A história para mim É muito Foda assim Muito tensa É o Ruim Em te viu O que você não sabe É o Ruim em te viu Fica lá nos Estados Unidos Pelo de Nova York E a casa existe A história realmente aconteceu O que aconteceu Naquela casa 112 Da Ocean Avenue Em Em te viu Quando os The Fale Moravam lá O irmão O filho mais velho Ronald Junior De Feu Que está preso ainda Se não me engano Ele matou toda a família Alegando que Ouvia vozes Que mandavam Que ele fizesse aquilo Ele acordou Às 3 horas da manhã E saiu matando Todo mundo Com um tiro Na cabeça da família Pai, mãe Irmão Todo mundo Eu só quero dizer Que 3 horas da manhã É um horário super tenso É Eu gostaria de saber O que tinha a ver com 3 horas É que de acordo As lendas Como Cristo morreu Às 3 da tarde O diabo com inveja Pegou às 3 da manhã Como um horário pra ele Então por isso que a maioria Dos filmes e histórias Quando tem alguma coisa Do tipo De possessão Ocorrem às 3 horas da manhã Seria no caso O horário espelhado Então Sim Aí no caso Voltando Lido Voltando A A mitivir E aí Ele foi preso Tá, perfeito Um ano depois A família Lux Compra a mansão Achou um preço muito barato Nossa, a mansão desse tamanho Tão barata assim Aí a corretora Não, é porque aconteceu Um assassinato Aqui e tal É por isso Beleza Eu Teria de ir Mas não quero ficar mais aqui Valeu Foi bom Adeus Tchau Esquece a compra dessa casa Alguém morreu aqui Ainda morreu de forma trágica Tchau Mas Como é filme Como é livro Não sei lá que porra Vamos aproveitar Que ele tá barato Ou como tem gente idiota Porque como na verdade A história vai dar os fatos reais Então realmente A família Lux Comprou a casa Então como tem gente Que é besta Compraram E resolveram morar lá Ficaram 28 dias No dia de um gotado dia Fugiram Como o diabo foge da cruz Largando as coisas Tudo em casa Nem voltou pra buscar Porque Alagavam Que a casa Era possuída Que Ouviu vozes Mandando O marido Dizia que ouviu vozes Mandando ele matar A família Igual aconteceu com Ronald Jr E Por embora Não quiseram mais matar Aí Jay Anson Foi e escreveu O livro Robôs Robôs Em Amityville Que depois virou um filme E A gente tem um filme Que foi um remake Em 2005 Com aquele rapaz Que vai fazer o Deadpool Não sei o nome Ryan Reynolds É Acho que é esse aí Que faz o George Lutz E Eu achei também Eu nunca assisti o original Mas o remake Eu gostei muito O filme dessa história E assim É uma casa que me dá muito medinho Eu nunca passaria perto Pegando casas com medinho A próxima indicação É Rose Head A Casa Adormecida Que é um filme Mas também é um filme Baseado num livro Do Stephen King Onde a casa É possuída Na verdade Esse Rose Head Era uma série de televisão E foi condensado Para um filme Que até quando foi feito em DVD Foram feitos em duas DVDs Tão grande que é um filme Tem quase quatro horas de filme E basicamente A casa Tá possuída Mas É um grupo de pesquisadores A mulher quer Provar Que tem atividades Na casa Realmente de fantasmas E junta um grupo de trouxa Porque Quem se voluntaria Para mim Para isso Porque é trouxa E vai para essa casa Estava tudo ok Tudo ótimo Ela é um grupo Na verdade De paranormais Nem de voluntários Paranormais Que de certa forma Receberam Para estar ali Mas Foram voluntários Porque Você pagou Mas Estou ali Para dar vontade E aí A galera Começa a morrer A casa realmente Acorda E começa a crescer E assim A casa Ela vai Criando novos cômodos Nela Ela vai mudando E É muito Muito Tensa Essa casa Muito tensa Exatamente Outra De Assim De possessões É Invocação do mal Você já ouviu falar Esse filme Gostei muito bem feito Também Que assim Uma família Se muda para uma casa E aí Começa a ter Sensações De que aquela casa Não é só que se chegue As filhas Do casal Começam a sentir Que tem uma presença Ali e tal Até que a esposa A mãe Fica possuída Só que antes disso Acontecer Que ela fica Da nossa Ser possuída Eles resolvem Contatar Um casal Que realmente Existe Existiu A esposa A mulher Até hoje é viva Que é o Ed E a Lorraine Warren Não sei se você já ouviu falar No museu dos Warren Que eles resolvem Ir até pela casa Investigar Essas situações Paranormais Porque eles Trabalhavam com isso Investigação De atividades Sobrenaturais E paranormais E o museu deles Eles guardam Artefatos Que tenham Ligação Com possessões Com demônios Com Com esses Trabalhos Que eles iam Solucionar Um dos Artefatos Que eles têm No museu É a boneca Annabelle Que também Gerou o filme Annabelle Que é outro Que eu também recomendo A próxima indicação Exatamente Que conta a história Dessa boneca do capeta Essa boneca Dizem que ela foi Possuída pelo espírito De Annabelle Higgins Que assassinou Os próprios pais Então na história Do filme Annabelle É mais ou menos isso aí E aí O casal Que tinha comprado Essa boneca Resolve Jogá-la fora Só que quando eles Se mudam de casa A boneca aparece novamente O que é Que uma pessoa sensata Faria Placaria fogo Se ela desmembrava Jogava no rio Não sei Ah não Vou ficar com a boneca Deixa ela ir Aí Deixaram na casa E acontece um monte De coisa ruim Que eu não vou falar E por mais que Tente se levar Da maldita boneca Ela continua lá E aí Chega aos Dias né Mais atuais Assim Que quando Ed e a Lorene Conseguem pegar Essa boneca Para colocar No museu deles Eles protegem Um relicário De madeira e vidro Ó Com as inscrições E tal Para não Ninguém é aconselhado A tocar na boneca Quando vai visitar Está lá Até hoje No museu deles Tem até algumas histórias De que um cara Chegou desacreditando Da boneca Tocou Falou que não acreditava E morreu Logo depois Que saiu do museu Então Por via das dúvidas Eu não mexo Com a boneca Eu não Acho que eu não entraria Nem no museu deles Mas eu também não Porque assim Né Por via das dúvidas Mas Falando em bonecos Do diabo Acho que todo mundo Já sabe de Tchan Que o boneco é assassino Não lhe dá medo Mas Dá para rir E tem uns sustos Interessantes E é um clássico Né gente Quando a gente era Quando a gente era menor Tava medinho Que era né Nossa Meu brinquedo favorito Pode acordar E matar no meio da noite Aquele boneco Aquele boneco Aquele boneco Aquele sorrisinho Tipo O tempo todo Ali Aquele sorrisinho Eu vou matar você Toda a sua família Sim Max Definitivamente Se estivesse nesse vídeo Com certeza Não vai fazer E aí Chucky também É mais uma indicação O brinquedo da situação Tem o chamado Que saiu postagem De semana passada No domingo Do filme O chamado Que todo mundo conhece A Samara A Samara Morgan Uh Clássico Pegando dessa vida Mesmo época que saiu Teve também o grito Exato O grito Acho que foi um pouquinho depois Foi um pouquinho depois Também é baseado Em filme em japonês Né Então o chamado É baseado em filme Tipo Ringu E o grito Também Mas é no filme em japonês Lá Que eu não me lembro O nome é É O chamado Na história de Samara É assim O seguinte Uma jornalista Tô tentando investigar O que aconteceu Com a sobrinha dela Que morreu Do nada Teve uma parada cardíaca E faleceu Aí ela descobre A história De um tal De uma fita de vídeo Que se você assistir Você recebe Um telefonema Quando a fita termina Dizendo que você Tem sete dias Só fala isso Sete dias E aí Sete dias depois A pessoa morre Ela achou Que aquilo ali Era fantasia Assistiu o vídeo Mais uma vez As burrices Esse povo Que o filme de terror faz O que que acontece Telefone E o filho dela Também assiste depois Aí ela começa A ficar preocupada Porque ela Eu morri de boa Mas meu filho Tem que ficar vivo Exato Ela vai investigar A história da fita O que foi Quem produziu Com a fita O que as pessoas Morrem depois Que assistem a fita E aí ela descobre A história de Samara Que é a menina Que aparece na fita de vídeo Saindo do poço Assim a história dela Acho que ela tem Até meio triste Porque ela era Uma garotinha Com poderes Assim Paranormais E a mãe Que ela não conseguia Controlar E aí a mãe dela Resolve matá-la Coloca Joga ela dentro De um poço Tando pro poço E deixa ela lá Sete dias depois A menina Obviamente não resiste E morre Só que aí ela volta Pra se vingar Nessa fita Não sei como Nessa fita Mas ela volta Porque essa fita São gravações De várias coisas Que os médicos fizeram E tem relação Com o que aconteceu Com ela Com a mãe E na verdade A gente não descobre Quem fez a fita Nada do tipo A gente só sabe Que a fita existe E que ela tá ali Isso Aí ela volta Pra se vingar Matando todo mundo Que assiste Exatamente sete dias Foi o tempo que ela Ficou agulizando No poço A Lena Tá falando isso É isso Na hora que você tá falando De Timbanzo Eu pensei nele Mas ele foi indicou O que mais O filme do Timbanzo Só que na animação É filme de Conjeito mesmo Que é baseada Também em um livro Tá bem curtinho É um conto De Washington Eve Que é o Além do Cavaleiros Em Cabeça Que até a Disney Fez a animação E tem até uma série Também com esse nome Isso Sleep and Roll E assim No filme O Johnny Depp Interpreta o Linkaboy Crane Que é um investigador Da polícia De Nova York Lá do século XIX E assim Ele era mais Ligado à razão Aí ele É convidado A ir pra Sleep and Roll Que é um violarismo Holandês Lá nos Estados Unidos Pra investigar Uma série de assassinatos Onde as cabeças São cortadas E levadas E ninguém encontra Ele começa A achar Que Seria justamente Pra não identificar Só que Todo mundo sabe Quem é a postura Então não é por isso Que estão levando as cabeças E aí claro Como ele é ligado À razão Ele não acredita Que tenha sido A história da lenda Do Cavaleiros sem Cabeça Que foi um Assassino cruel Que durante a guerra Lá Matava as pessoas Cortando a cabeça delas E foi morto Justamente assim Cortaram a cabeça dele E aí O povo acredita Que esse cavaleiro Saia pra assombrar A noite E que estava Era ele o culpado Pelas mortes Que estavam acontecendo E aí tem mais uma trama Toda por trás Que não vou contar A sexta o filme E desculpa É muito bom Inclusive esse filme É um pouquinho diferente Da história do livro Porque no livro Se não me engano Icabó Crane Ele é um professor Um professor bem medroso Bem medroso Que se apaixona Pela Katrina Uma fantástica Uma fantástica Ele tá lá pra dar aula Pra galera E aí Ele vai a uma festa Na casa da Santa Catrina E o namorado de Catrina Querendo pegar uma peça No cabode Começa a contar A história da lenda Do cavaleiro sem cabeça E ele fica todo mundo Rindo de medo E tal Quando ele vai Embora pra casa Sozinho No cavalo Ele começa a ouvir um trote Que ele olha pra trás E ele olha pra trás E ele vê um cavaleiro Sem a cabeça Carregando o doce O jeque Nas mãos Começa pra seguir ele E aí Depois de um tempo Que ele passa por uma ponte Lá Não sei se a ponte Tinha de ligação Mas Ele atravessa a ponte Ele teria que atravessar a ponte Pra o cavaleiro não seguir mais ele Só que Obviamente Tudo indica Que ele não conseguiu Atravessar a ponte E aí ele some Ninguém sabe mais Onde foi parar Em cabole Ninguém sabe também Se o cavaleiro não foi O próprio namorado De Catherine Fantasiado Ou se era Uma assombração Vai ter que ler Pra descobrir Isso E agora A gente vai falar Sobre alguns livros Vamos começar Pelas séries E outras coisas Que séries? Tipo séries de terror Agora estão na moda Tem a própria Sleep Hollow Que a gente já falou Tem a Penny Dreadful Que é uma série Muito Fantástica Nossa Ela assim Sabe aquela língua Extraordinária Como se fosse a noção Né Deles ali novamente Porque a gente tem O Tudo indica que tem O Drácula Tem o O do retrato lá Tem o Donnie Gray Tem o Dr. Frank Stein Tem a presença de lobisomem Tem Van Helsing Tem várias figuras E várias figuras Que aparecem nesse filme Mas O mais importante De tudo Tem a linda Maravilhosa Eva Gray Como Miss Ive Então Se você Gosta de terror Assista porque é bom Se você gosta da Eva Green Assista porque ela está Fabulosa Nessa série E essa série Dá um medo da porra Dá muito medo Dá medo Pelas bruxas Da segunda temporada Gente A segunda temporada Fiquei tipo Muito louca Estamos aqui Acho que tem duas temporadas São lançadas É Tá vindo a terceira E tá vindo a terceira E ainda E tipo Altas expectativas Outra série Que recomenda Salen Pra quem não sabe A história das bruxas De Salen Que foram queimadas Algumas mulheres Foram consideradas bruxas Naquela época Salen Não sei se não tem relação De como é Medonha A série Sabe E assim A Mary Sivill Aquela mulher linda demais E na segunda temporada Aparece aquela atriz Que fez Xena Que é a Lucy Lewis Lucy Lewis né Acho que é esse nome Lucy Lewis Não Lucy Lewis Que é a Condessa Marburg Uma bruxa lá Muito foda Muito muito foda Que tava tentando Trazer o mestre Deles né Dos bruxos Pra terra Assim Quem é o mestre Vocês já sabem O demônio Enfim A série é muito boa Gosto bastante Outra série muito boa Que entregou É a America A Horror History Que tem esse nome Quatro temporadas São cinco Teve a primeira Teve a Coven A primeira foi A Mother House É A Mother House A segunda foi O Asilo A terceira A Coven Das Bruxas A quarta Freak Show E agora A temporada O Hotel Que inclusive Tem a participação Da Lady Gaga Que tá muito massa Eu não gostei Do primeiro episódio Mas a partir do segundo A série Que série A série é boa Porque ela tem Você pode assistir Temporadas Independentes Porque as histórias São soltas Porque por enquanto Tem uma ligação Com as anteriores São alguns personagens Que apareceram Mas foram poucos Serumizados Pouquíssimos Eu sou os mesmos atores Fazendo outras histórias E o que me deixa mais feliz Também Que além da Lady Gaga Teve outra cena do pop Que fez participação Que foi o Adeline Vini Do Marron Five Ele participou no Asilo Se não me engano Foi da segunda temporada Segunda E tipo assim Gente Muito boa a série Assista Outra série Que tá Nessa vibe Assim Ah O Bebê Rosemary Teve Rosemary Baby Baseado no filme Que o Bebê Rosemary Foi baseado no filme Tá gente Isso é minha mãe Vai aprontando Na porta do meu quarto Tchau Sim Voltando Então teve Rosemary Baby Também Que é baseado no filme Do Bebê Rosemary Teve Bates Motel Também era bioliterapia Que tem cara Esqueci Bates Motel Bates Motel Baseado em psicose Que é baseado no livro Psicose Daqui a pouquinho Isso E outra série Que não é basicamente História de terror Mas que tá nesse momento É Scream Queens Que ela estreou esse ano Tem seis episódios No momento ela tá em ato E tem um cast Muito bom Tipo Tem a Lea Michele Do Glee Tem a Emma Roberts Se não me engano é o Brian Murphy Que é o diretor Brian Murphy É o mesmo diretor De American Restore O mesmo diretor de Glee Então assim É uma série Que ela tem aquela pegadinha De todo mundo em pânico Ela critica filmes de terror E séries de terror Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Esse foi o encerramento Do Outubro das Trevas Se vocês gostaram Deixa aí Então Quem sabe a gente não faz Se não gostaram Dê like Se não gostaram Dê like também Que eu estou mandando Se você gostou Recomenda pros amigos Se não gostou Compartilha nas redes sociais Se não gostou Manda pros inimigos Isso E Participe do canal Se inscreva no canal E é isso E se vocês querem mais Mari no canal Comenta Hashtag Vem Mari Porque né Vai que ela gostou Então é isso gente Muito obrigada Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau